Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar o like no vídeo, vai hypar pra ajudar aqui no nosso engajamento, vai compartilhar com os amigos e também deixar os comentários aqui embaixo. Tivemos há pouco o início das ligas europeias. Nessa temporada também teremos uma mudança no formato da Champions League. E no fim de 24-25 teremos a primeira edição do inédito Super Mundial da FIFA com 32 clubes. E com isso, alguns técnicos como Carlo Tielotti, Pepe Guardiola, já começaram a reclamar do excesso de jogos que teremos a partir da temporada atual. Pensando nisso, eu pensei num calendário que seria melhor equilibrado para o futebol europeu. E xinguindo algumas competições pequenas, ao meu ver desnecessárias, e mudando um pouco o regulamento de outras. Lembrando sempre que essa é apenas uma opinião pessoal minha. Uma sugestão totalmente particular e uma visão que eu tenho sobre o futebol europeu. Concordando ou discordando do que for apresentado aqui, eu peço por favor que vocês opinem com respeito nos comentários, beleza? A primeira coisa que eu proporia seria o fim das Supercopas. Tanto as nacionais quanto a Supercopa da UEFA. Ao meu ver é um desgaste desnecessário que as equipes têm logo no início de temporada. Fora que os títulos são pouco valorizados, às vezes até caem no esquecimento da galera. Países como a Espanha, a Itália, inclusive, usam essa competição para vender a imagem do futebol local para outros mercados. Na última temporada, tanto a Supercopa da Itália quanto a da Espanha foram jogadas na Arábia Saudita. A Espanha, ultimamente, tem feito um torneio de quatro clubes, incluindo os vice-campeões, tanto da sua liga quanto da sua Copa. Fora quando o campeão não é o mesmo, tem que entrar um outro clube que nem ficou entre os dois primeiros. Enfim, eu acho totalmente desnecessário a existência das Supercopas. É uma festa ali, eu brinco com os amigos quando falam de título, contando título e tal. É uma medalha de gincana, entre muitas aspas. E assim, é só uma celebração para iniciar a temporada já com uma decisão, digamos assim. Mas, como eu disse, muitas vezes no todo da temporada o time ganha a Supercopa e não ganha nenhum dos outros torneios que importa. E aí você fala que o time passou a temporada em branco. Então, para que esse desgaste logo no primeiro jogo da temporada? Irrelevante, eu extinguiria do calendário. Além disso, eu faria com que as Copas Nacionais ficassem restritas aos clubes que não têm calendário em competições continentais para jogar. Isso porque, na grande maioria dos casos, a gente vê as grandes equipes negligenciarem as Copas, uma vez que elas são tratadas como as terceiras prioridades. Até porque, diferentemente da Copa do Brasil, as Copas Nacionais na Europa não dão vaga para a principal competição continental da Europa. No caso, a Champions League e sim para a Europa League. No caso da Inglaterra, inclusive, em que existem duas Copas Nacionais, a FA Cup classifica para a Europa League e a Copa da Liga classifica para a Conference League. Por sinal, eu acho também um exagero existirem três competições continentais na Europa. Mas esse é assunto para um outro vídeo. E talvez a mudança mais importante e que encontre mais resistência seja a seguinte. As ligas nacionais precisariam ter uma diminuição de 20 clubes em pontos corridos e 38 rodadas para 16 clubes com formato híbrido. 30 rodadas mais 4 datas de semifinais e finais. Quem é mais antigo aqui no canal sabe a minha opinião sobre as ligas terem ficado um tanto quanto desinteressantes por conta da presença dos super clubes que dominam as competições e conseguem vencer sem muitas dificuldades mais da metade dos seus jogos. Além de conquistar títulos ou vagas na Champions com tamanha naturalidade, a ponto disso nem ser considerado conquistas de fato, ter uma grande comemoração, às vezes é tratado até como obrigação. Em caso de clubes como o PSG, por exemplo, a temporada praticamente acaba quando o time é eliminado da competição continental, já que vencer o campeonato francês tem sido protocolar. O mesmo podemos dizer do Bayern, que apesar de ter perdido a última edição da Bundesliga, enfileirou aí 11 títulos seguidos. Até a Premier League, que é a maior competição nacional do mundo, a mais equilibrada, a mais rica, que tem a maior quantidade de clubes fortes, tem tido ali um Manchester City soberano, com 4 taças consecutivas e 6 das últimas 7 edições. Além, é claro, La Liga, que é tratada há anos como uma corrida de dois cavalos, Barcelona e Real Madrid, às vezes com um terceiro, o Atlético de Madrid, incomodando. Até por isso, houve um movimento de tentativa de criação de uma Superliga Europeia, onde os principais clubes visavam ter mais jogos internacionais e uma melhor distribuição do dinheiro entre eles. Mas além de amplamente criticada por público e mídia, e praticamente implodida, a ideia foi freada com a mudança de formato da Champions League, que terá uma fase de liga, com 8 rodadas, e um mata-mata a mais, antes das oitavas de final, para 16 dos 36 participantes. E por fim, mas não menos importante, um mundial anual com 24 clubes, os 6 campeões continentais, mais os campeões nacionais das principais ligas de cada continente. Essa ideia substituiria o torneio que seguirá existindo, e que terá uma mudança, em que o europeu já entra direto na final da competição, e os demais participantes ainda vão disputar duas etapas antes da decisão. E também substituiria o Super Mundial da FIFA, de 4 em 4 anos, que tem critérios de classificação controversos, como qualificar previamente os campeões continentais dos últimos 4 anos, e aí teremos, por exemplo, um Chelsea, que foi campeão europeu em 2021, e não frequenta a Champions há 2 anos, e tem pouquíssimos remanescentes na campanha do título, ainda no clube. Além desse mundial ter também um período de disputa que ocupa o que seriam as férias dos clubes, prejudicaria também a pré-temporada dos mesmos, encurtaria essa pré-temporada. Então essas aí são as minhas ideias. Mas eu vou estruturar aqui o calendário, e a gente vai aí devagar, por partes, explicando como seria a estrutura desse calendário, beleza? A ideia de termos menos jogos, também é o de valorizar as competições que realmente importam. Com isso as equipes se enfrentariam em apenas 3 níveis, nacional, continental e mundial. Inclusive, ganhar a tríplice coroa significaria ganhar esses 3 títulos, que seriam os únicos existentes na temporada. O calendário continuaria prevendo um mês de férias e um mês de pré-temporada, e seria oficialmente aberto com a disputa do Mundial de Clubes. Ele substituiria as Supercopas Nacionais. Até por isso, teremos a classificação dos campeões nacionais das principais ligas do continente. Eu penso num Mundial com 24 equipes acontecendo anualmente, não de 4 em 4 anos. Os 6 campeões continentais seriam cabeças de chave. A Europa classificaria ainda mais 5 campeões nacionais, a América do Sul 4, a África, a Ásia e a CONCACAF, que representa as Américas do Norte, Central e Caribe, classificariam 3 cada um. A Oceania seria o único continente a classificar apenas o seu campeão continental. E não teríamos mais o campeão nacional do país sede se classificando automaticamente, ou até poderíamos ter, desde que o país de disputa fosse de um dos classificados. Mas se classificar por ser o país sede, na minha opinião, é um tanto quanto injusto. Como estamos falando de calendário europeu, o exemplo, se essa competição fosse realizada na atual temporada, teria os seguintes classificados. O Real Madrid, como campeão europeu, e que também é o campeão espanhol, o que daria vaga a uma nova liga nacional, também poder classificar ali o seu campeão. O Manchester City, campeão inglês. A Internacional, campeã italiana. O Bayern Leverkusen, campeão alemão. O Paris Saint-Germain, campeão francês. E o Sporting Lisboa, campeão português. Esses seriam os seis representantes europeus na disputa desse Mundial. Os sul-americanos, por exemplo, seriam o campeão da Libertadores, e aí os campeões das quatro ligas que estão melhor posicionadas no ranking da Comebol. Hoje, de acordo com os critérios da Libertadores, onde os clubes entram na segunda e não na primeira fase, essas quatro ligas seriam Brasil, Argentina, Colômbia e Chile. Os campeões nacionais desses quatro países que se classificariam para esse formato mundial. No caso, só poderiam ter dois clubes do mesmo país se forem clubes diferentes ganhando o título nacional e o continental, caso fossem o mesmo clube, outra liga nacional herdaria a vaga. Eu não cheguei a conferir qual liga seria essa, mas poderia ser, por exemplo, o Uruguai. Aí, por exemplo, se um clube brasileiro ganhasse os dois campeonatos, tanto a Libertadores quanto o Campeonato Brasileiro, aí o Uruguai passaria a classificar o seu campeão no lugar, na vaga que seria do campeão brasileiro, que já estaria tomada por esse mesmo clube ser o campeão da Libertadores. Se fosse na temporada passada, aí o campeão uruguaio não se classificaria, né? Porque o Fluminense foi o campeão da Libertadores e o Palmeiras foi o campeão brasileiro. Dois clubes do mesmo país, porém dois clubes diferentes. Diferente do exemplo europeu lá, né? Onde o Real Madrid ganhou tanto a Champions quanto o Campeonato Espanhol. Então, ele abriu vaga para o campeão português. Caso, por exemplo, o Barcelona tivesse sido campeão espanhol, ele estaria classificado no lugar do Sporting Lisboa, beleza? Os clubes seriam distribuídos em seis grupos de quatro. Se enfrentariam em três rodadas, dentro de seus próprios grupos, e o líder de cada grupo, mais os dois melhores segundos colocados, se classificariam para as quartas de final. E aí, três fases até chegar à decisão, né? Quartas, semis e final. Seis jogos no máximo, né? Para cada clube. Um mês de duração. Poderia acontecer simultaneamente ali as fases prévias da Champions League, definindo os últimos classificados para a fase de liga, e até esticando um pouquinho mais a pré-temporada para quem não estivesse envolvido em nenhuma dessas disputas. Isso seria também uma vantagem em anos em que temos competições de seleções, Copa do Mundo, Eurocopa, acontecendo no meio do ano, que é também o período em que os jogadores dos clubes deveriam estar de férias. Muitos deles não fazem pré-temporada porque durante o mês da pré-temporada eles estão cobrindo, cumprindo férias, porque jogaram essas competições num período esticado até o final. Então, você ter ali mais um mês, né, para a disputa do Mundial, mas para quem não joga o Mundial, quem não joga as fases prévias da Champions, para poder também esticar essa pré-temporada, também seria muito benéfico para os clubes, beleza? Ainda nessa primeira parte da temporada, né, de agosto a dezembro, teremos os primeiros turnos das ligas nacionais, ou seja, 15 rodadas, já que o número de participantes seria reduzido para 16, né, não mais 20 clubes, e as 8 rodadas da fase de liga da Champions, da Europa League e da Conference League também aconteceria dentro desse recorte. Para quem não joga ligas europeias, as Copas Nacionais também poderiam ter suas partidas distribuídas dentro dessas datas. A ideia aqui de restringir as Copas Nacionais para clubes que não têm as Copas Continentais é não fazer os clubes jogarem três competições ao mesmo tempo e aí descartar uma delas, desvalorizar, jogar contra o produto, mandando times alternativos para essas Copas. Ah, se perdeu, tudo bem, porque não era importante participar, não é tão importante assim vencer, porque essa competição é menos importante. Então, para que joga? Então, vamos deixar essas Copas para os clubes que realmente vão valorizá-las, vão jogá-las para valer. Vamos também dar mais chance de título para essas equipes, porque por mais que as equipes que não a valorizem tanto, por terem elencos mais robustos, exatamente por esse motivo, eles até têm chance de chegar mais longe. Nessas primeiras fases, eles vão enfrentando clubes de divisões inferiores, ou até da mesma divisão, da primeira divisão das suas ligas, mas que têm elencos menos numerosos. Então, mesmo não dando tanta atenção, eles acabam passando e aí chega ali na fase final, eles dão uma atenção maior, porque pode ser uma chance de título na temporada, desde que você vá mal nas ligas nacionais. A gente viu, por exemplo, o Manchester United, na temporada passada, ganhar a FA Cup contra o Manchester City, campeão inglês, na final. E o Manchester United fez uma temporada bem mediana, para dizer o mínimo. E mesmo assim, conseguiu beliscar esse título nacional. Até porque o Manchester City tratava a FA Cup como a terceira competição, ou até a quarta, porque lá ainda tem duas Copas Nacionais e na Copa da Liga também foi uma eliminação precoce que a gente sabe que não é tão compatível assim com a força do time, mas é compatível com a importância da hierarquia dentro do calendário. Então, as Copas Nacionais ficam para os clubes que não têm nenhuma das competições continentais jogando. Portanto, essas datas coincidiriam. Champions, Europa League, Conference League e as Copas Nacionais acontecendo nas mesmas oito datas dessa primeira parte do calendário. Sendo assim, teremos seis jogos de Mundial, abrindo a temporada, quinze jogos de Ligas Nacionais e oito jogos de Copa Continental dentro da primeira metade da temporada, totalizando 29 jogos no calendário de agosto a dezembro, beleza? E aí chegamos na segunda metade do calendário, ou seja, depois daquela pausa para as festas de fim de ano, depois da virada do ano, a gente tem o segundo turno das Ligas Nacionais, mais as semifinais e finais entre os quatro primeiros colocados. Uma fase que daria mais emoção e imprevisibilidade a essas Ligas, que têm sido tão amplamente dominadas por quem normalmente a ganha, e também para termos o mata-mata ainda vivo dentro dos calendários, já que nós excluiríamos as Copas Nacionais da vida dos principais clubes. Claro que as equipes que fazem melhor campanha nas 30 rodadas teriam vantagem de empate no agregado nas semifinais. Mas na decisão, a vantagem de quem fez melhor campanha seria apenas jogar o segundo jogo em casa, beleza? Sendo assim, 19 partidas de Ligas Nacionais acontecendo nesse segundo momento da temporada. E o mata-mata da Champions, da Europa League, da Conference League, as fases finais das Copas Nacionais, também acontecendo nesse período. As duas fases de repescagem, para quem é disputar, mais oitavas, quartas, semis e final em jogo único, fechando ali a temporada. Como eu disse, datas também seriam reservadas para as fases finais das Copas Nacionais, para quem joga. Inclusive, a final da Copa Nacional acontecendo uma semana depois da final das Ligas e uma semana antes da final das Copas Continentais, beleza? E a gente poderia reservar ali três datas nessa última semana. Por exemplo, final da Conference na quarta-feira, final da Europa League na quinta e final da Champions no sábado. Acho que seria uma boa distribuição ali de datas para essa última semana. E aí a final das Copas acontecendo no fim de semana anterior. Ou seja, sete a nove jogos de Copas, somadas aos 19 de Ligas, totalizando 26 a 28 partidas entre janeiro e o fim de maio. Sendo assim, uma equipe faria na temporada, no máximo, 55 a 57 partidas na temporada. Um número que eu considero bem justo, convenhamos. E aí eu tive o trabalho e o cuidado de ilustrar aí, você está vendo na tela, como seria aí o calendário europeu, como seria a distribuição de datas. Você vê que alguns dos meses tem cinco semanas, porque são 52 semanas no ano. Se a gente colocasse quatro semanas para cada mês, ficaria um pouco irregular e faltariam as quatro semanas restantes. São 52 no ano, então a gente continuaria prevendo ali o mês de férias em junho, o mês de pré-temporada em julho, o início da temporada em agosto, com a disputa do Mundial, e depois tome ligas nacionais, tome as Copas. Aí a gente teria ali aquela pausa, para as festas de fim de ano, ali na última semana de dezembro, primeira de janeiro, e depois a gente retoma a temporada. Eu acho que seria um calendário bem mais equilibrado. Você vê que não há semanas jogáveis, onde as equipes têm mais de dois jogos ou menos de um jogo. Então, acho que essa minha ideia, colocando o calendário com competições em três níveis, seria muito mais equilibrado. chamaria muito mais a atenção para os produtos que são disputados. As equipes poderiam jogar com força máxima todos eles, sem poder, sem ficar se preocupando com poupar para uma competição ou outra, por ser mais importante ou não, ter que descartar uma competição em prol da outra. Então, eu acho que esse calendário que eu fiz, na minha opinião, modéstia à parte, seria melhor do que o calendário que é jogado atualmente. Beleza? E é isso, galera. A gente sabe que os clubes querem jogar menos, mas ao mesmo tempo não querem abrir mão da grana que ganham. E quanto mais se joga, mais se ganha. Os salários estão cada vez mais altos, os investimentos no mercado estão cada vez maiores, e, obviamente, a exposição das marcas, os ganhos com bilheterias, programas de sócios, receitas de match day, tudo é maior por conta do excesso de jogos. Mas quanto mais se joga, menos se treina. E quanto mais tempo de treino e descanso entre um jogo e outro, melhor seria a qualidade dos times. Portanto, não adianta inchar o calendário com mais fases de competições das que já existem, ou criação de competições novas, principalmente se você não resolve o problema que já está lá. Com copas nacionais, onde os clubes usam times alternativos na primeira fase, parecem não se importar se forem eliminados precocemente, ligas nacionais muito extensas, com campeões repetidos, marcando mais de 90 pontos e perdendo menos de meia dúzia de jogos em temporadas consecutivas. O futebol é sim um produto, e o público quer sim consumir cada vez mais jogos. Mas a qualidade do espetáculo e a saúde física dos atletas, que precisam de maior intervalo entre uma partida e outra, está acima de qualquer grana que se gera com um quantitativo exagerado de disputas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!